Eu sei que você sabe que na Sucesso dá pra comprar, revender e ganhar muito dinheiro. Eu sei que você sabe que aqui também eles vendem ouro e aí você não precisa comprar no atacado. Por exemplo, aqui, Rejane. Aí nós temos o colarzinho de couro, nós temos argolinha, anel cálice ou brinco cálice, qualquer modelo, duas de R$17,50. Agora vem cá, mostra isso aqui, brinquinho de ouro também. Quanto custa? Isso, é um tipo de uma gotinha, duas de R$13,00. Rubio, número 50, na Lapa e o telefone. 3, 8, 3, 1, 4, 1, 5, 5. É su? É sé, é su.